Estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo para homenagear o nosso querido Teo Azevedo. Hoje o programa Cine Clube Especial Pro TV Santé. Não é fato? Com certeza, uma justa homenagem ao compositor e escritor Teo Azevedo. Aqui recebendo o título hoje Estadão Paulistano, uma grande honraria que ele merecidamente recebe. Algumas novidades? Sim, chegamos agora ao mês da televisão, agora em setembro. Dia 19 de setembro, todos convidados para a festa dos 65 anos da TV, lançamento do livro de Alma Frankfurt, homenageando Cassiano Gabus Mendes e Otávio Gabus Mendes. Será 3 da tarde, dia 19 de setembro, no Memorial da América Latina, na Biblioteca Vitor Civita. Todos convidados. O evento, gente, está especial. Muita coisa boa. Bastante patrocinadores, né? Sim, nós temos Vinícola Lucano, nós temos Família Ramiro Decorações, nós temos Entrando a Cacau Show, temos também a FAAP, temos também a DET Eventos, o Governo do Estado, e o que mais? Bom, é, outros também que nós vamos divulgar, Jair, editora também, editora em house, Jair, nosso amigo Márcio, e vamos proteger. Gente, estou preparando grandes surpresas, viu? Vai ter essa homenagem lá. Com certeza. Mas vocês precisam vir, tá? Estão todos convidados, vamos curtir esse grande momento da TV Brasileira, de todas as emissoras desde o início, e essa grande homenagem a todos os atores, todos os técnicos, todos os diretores, autores. Tudo que foi feito para a TV Brasileira. Estão todos os atores.